A Carta de Capitão Amador Limites, apto para navegar entre portos nacionais e internacionais. Então, suponho que o exame que for aplicado certamente vai avaliar o aluno sobre os conhecimentos e você vai ter que fazer uma travessia, certo? Então, vamos ver como foi esse último exame de outubro de 2023. E vamos ver o que a Marinha pediu nos exames para liberar um cara para fazer uma viagem internacional, que é o Capitão Amador. Então, vamos supor que eu queira fazer uma viagem internacional, que eu quero sair de Ilha Bela e até a Capitão na África. Então, eu vou ter que ter um preparo que certamente o exame de Capitão me avaliou se realmente eu tenho conhecimento para fazer essa travessia. que seria um passaporte para mim fazer uma viagem dessa, né? Então, vamos ver se realmente o último exame de outubro, minha avaliação ele fez em torno dos conhecimentos que eu tenho que ter para fazer uma travessia desse tamanho aí, tá? As duas partes mais importantes que você tem, fazer, preparar uma viagem, é você ter o conhecimento de navegação astronômica e de meteorologia, tá? Então, nesse primeiro vídeo, eu vou analisar as questões que caíram de navegação astronômica e de meteorologia, tá? Por que que navegação astronômica é super importante? Para mim é mais importante que o quê? Por quê? Se você está, saiu delejando, né? Um veleiro de cem pés, vamos supor que está no meio do oceano, e no meio lá, está 300 milímetros à costa, começa um tempo ruim, né? Cai um raio no máximo do meu veleiro. O que que vai acontecer com os instrumentos? Eu saí e falei, ah, tem um piloto automático, tem radar, tem dois radares, tem plotter, tem um monte de coisa aí, tudo, né? Que eu posso navegar tranquilo. Se cair um raio no teu barco, não vai sobrar um instrumento, né? Tudo que tiver algum circuito assim, o campo eletromagnético do raio induz lá uma corrente, né? Que chama indução eletromagnética, que vai queimar todo. Você não vai ter nada. Se tiver um relógio elétrico, também vai para o brejo, entendeu? Então, vocês acham que não é importante saber navegação astronômica? Se acontece um caso desse, né? Uma fatalidade dessa, você vai ficar no meio do mar sem saber para onde ir. Você não sabe navegação astronômica, tá? O que que adianta você ter uma carta, ter a bússola e daí? Você vai seguir o rumo? Então, com a navegação astronômica, está escrito no Norman 3, que é obrigado a saber a navegação astronômica da passagem meridiana. Você vai ter que aprender, né? Usando os cálculos lá, astronômicos, né? Que qual vai ser a passagem meridiana e assim por diante, tá? Antigamente, antigamente, há dois exames passados, eram oito perguntas de navegação astronômica que você tinha toda a preparação até achar a latitude e a longitude perfeita para você ter esse conhecimento. O que que a Marinha fez? Vamos ver o que que ela perguntou sobre você determinar a sua latitude e a longitude na passagem meridiana. Ela está relembrando o que está escrito no Norman 3. Isso não vale nada para eles, entendeu? Vamos ver o que que acontece. Se cada pergunta, 40 perguntas, tá? Quatro perguntas, vai valer um ponto, porque vale 0,25 cada um. A primeira pergunta que eles fazem. Sendo às 19 horas a hora legal em Lisboa, que adota o mesmo fuso horário de Greenwich, qual seria a hora legal do Rio de Janeiro? O que que isso aí tem a ver com determinação da latitude e da longitude na passagem meridiana? Então, o que que vocês querem saber a hora em Portugal, em qualquer outro lugar do mundo? Não ajudou em nada, não deu conhecimento, tá? Vamos ver, vamos esperar a segunda pergunta aqui. A seguinte imagem, equação do tempo. Primeiro, eles não sabem o que que é equação do tempo. Pode-se concluir que equação do tempo é a diferença da hora média com a hora verdadeira, tá vendo? Então, a diferença aqui é chamada equação do tempo. Só que, né? Quando a declinação do Sol verdadeiro for 0, o Sol médio, a declinação não é 0, né? Isso é astronomia, pô. Não tem nada a ver. Para que que eu vou querer saber que o Sol, né? Que no equinócio, o dia é igual à noite, o tempo, entendeu? O que que eu vou precisar para isso? Entendeu? Esse desenho que tá aí, tá no livro. Eles copiaram no livro. Bom, então, isso já... São duas questões que... Isso aí não vai me... Não vou precisar disso. Para que que eu vou saber isso? Vamos ver a terceira questão aqui, né? São quatro. No dia 7 de agosto de 2021. Você veja, essa prova foi de 2023. Os caras já perguntaram de 2011. Por quê? Porque eles não têm o Amanac de 2023, pô. É um absurdo que é isso aí. Os caras não têm o Amanac de 2023. Tá do lado deles, lá, né? Vende lá na hidrografia, lá em Nitorói. Mas não tem. Então, para o observador, a posição estimada a longitude, a hora legal da passagem meridiana. Então, essa aí, tudo bem. Passou. Raspando, mas passou. Quarta, nem última. A determinação da latitude pela passagem meridiana do Sol fica bastante simplificada. Pois basta combinar a sua. Quem já viu a fórmula é a latitude. Igual o quê? A distância genital, mais ou menos, de declinação. Isso é o que eles perguntaram para avaliar se você sabe achar a latitude da passagem meridiana. Então, aí você vai ver que, eu vou combinar, né? A distância genital com a declinação. Como que eu faço isso? O que é dentro de saber a forma? Se você não pergunta, como que usa? Então, entendendo a gravidade, quatro perguntas que não avaliam nada do seu conhecimento, segundo o Norman. Então, eles estão contrariando o Norman que é obrigatório você saber a navegação astronômica. Bom, chega de navegação astronômica, isso mostra que eles não sabem nada de navegação astronômica. Vamos para a parte da meteorologia, que para mim é a segunda parte mais importante, tá? Então, na meteorologia, tem cinco perguntas. Cinco perguntas significa que é 1,25, se cada pergunta vale 0,25. Então, veja, as duas partes mais importantes do exame, se somar as duas, vai lá 2,25 de 10 pontos. Por enquanto, vamos ver se essas duas matérias vão ficar muito grandes. Vocês vão ver o que eles perguntaram. Sete perguntas estabilidade de navio que não serve a opção nenhuma para você usar para nada, entendeu? Então, vamos ver aqui, voltando à meteorologia. Assinale a alternativa correta na aproximação de uma frente fria no hemisfério sul. Inicialmente, há o quê? Então, repara, né? Quem não sabe que antes da frente fria é noroeste e depois é sudoeste? Pergunta ridícula, né? Segunda questão. Assinar a alternativa correta. Quando amassa de ar frio, avança para amassar de ar quente, o que é? É a formação de frente seca, frente isotérmica, frente chuvosa. Olha as barbaridades que os caras põem, cara. Isso aí, qualquer carinha sabe que é uma frente fria, entendeu? Então, isso não valia nada. Tem perguntas, né? O que é metereomarinha? Entendeu? Quando avisa em mau tempo. Tem a carta piloto também. Quando tem um monte de coisa importante, os caras vão me perguntar da frente fria. O que é isso? Para o pessoal passar. Se achar, sou o capitão do que? Eu não sei. Então, vamos ver a próxima pergunta aqui, né? Ciclones extratropicais são relacionados a sistemas frontais. Está certo. E devem ser do conhecimento do capitão amador. Não precisa ser, cara. Está vendo? Deve ser. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai perguntar desses ciclones extratropicals. Pois são acontecimentos com significativos físicos a navegação comum na costa sudeste do Brasil e pode-se afirmar que... Põe... Está ótima pergunta. O que é um ciclone extratropical? Ciclone extratropical quando você tem duas massas de ar frio sanduichando a massa de ar quente. Isso se chama oclusão. Ciclone extratropical só aparece como quando tem a oclusão. Só a frente fria não vai criar um ciclone extratropical. Entenderam? Veja as respostas que eles puseram aqui. Então, vou já direto na resposta que eles puderam certo. Em uma frente fria há normalmente uma subida rápida do ar quente tornando-o instável e formando nuvem como um ambiente. Que pudesse ser um absurdo. Entendeu? O cara não sabe o que é ciclone extratropical. Tem que falar oclusão. Então, veja. Não tem ciclone extratropical. Não tem oclusão. Não é ciclone. É uma frente fria levantando o ar para criar como um limbo. Então, eu chego à conclusão que eles não sabem nada de navegação astronômica e nada de meteorologia para fazer um absurdo desse aí. Vamos ver a próxima. São cinco, faltam duas. Ó, chegamos numa que é interessante. É uma o quê? Carta sinótica. É uma das coisas mais importantes da meteorologia. Aí, vamos ver o seguinte. A área 1 que tem o vento na área 1 é em torno do centro de alta na circulação de arébios. Certíssimo. Dois. A área 2 representa um cavado. O cavado é quando está sentado à frente fria. Aí, ali não é um cavado. Agora, na área 4, o vento na superfície tem direção sudeste devido aos alíseos ao sul da zona de convergência intratropical. Veja o seguinte. Se você estiver exatamente no Equador, ali perto um pouquinho acima do Equador, onde tem essa zona convergente. Tem, aparecem os ventos alíseos. Está certo? Mas, onde o 4 está, os alíseos são vêm de leste. Então, quando ele fala que os ventos alíseos são formados vindo de sudoeste. Então, aqui é o Equador. Então, o vento vem de sudoeste e fica paralelo ao Equador e vai embora. O certo seria perguntar o vento na superfície na 4 tem direção leste mas eles são criados vindo de sudoeste. Entendeu? Então, está errada essa questão aí, que os da superfície não tem direção do sudoeste. Como que vai ter ele sobe o sudoeste e fica leste e depois vira nordeste? Ele vai fazer uma curva, não vai reto. Ele vai subir e vai atravessar o Equador. Isso que está dizendo. Ele vem de sudoeste e sobe e vai chegar lá e vai ver um vento atravessando o Equador. Entendeu? problema sério que é a interpretação. Os caras não estão nem aí. Área 5 representa a precipitação leve e persistente. Está certo. Área 3 representa ventos fortes. É, obviamente, que as obras juntas ligam o vento forte. Vamos ver agora a última questão. É uma nuvem de desenvolvimento vertical, possui formação de baixo para cima e é de identificação, é de fácil identificação por ser características inconfundíveis como raios e trofões. Forma de cucumelo e ser bastante escura. Escura porque você está olhando de baixo para cima, de cima para baixo é branca. Pode ter a base baixa e seu topo chegar a 3.000 metros. Ela provoca forte turbulência, liberação brusca de pressão. Trata-se de nuvens. O que vocês acham? Não vou responder isso aí, porque, sabe, como você vai determinar que uma nuvem é cumulonibus ou é pelo radar à noite ou olhando, entendeu? Então, perguntas insignificantes para o conhecimento. Segunda parte, eu vou mostrar que sete perguntas de estabilidade não tem nada a ver com veleiro. Agradeço a atenção aí e até a próxima. Tchau, tchau.